8 horas da manhã em ponto. Começa aqui o primeiro Jornal Gente desse ano de 2024. Um bom ano novo a todos vocês que estão nos acompanhando pelo canal Band News TV, pela Rádio Bandeirantes ou pelo aplicativo Band Play. Estamos ao vivo aqui para transmitir as primeiras notícias desse ano de 2024 para quem acordou cedo para nos acompanhar nesta manhã. Um forte terremoto de magnitude 7,6 graus na escala Richter atingiu a província de Ishikawa, no centro do Japão. O governo emitiu alertas de tsunami para todas as províncias da costa oeste do país. Várias cidades estão com esse alerta e para quem, claro, está nos acompanhando com imagem, essas são transmissões, é uma transmissão ao vivo da TV NHK, a TV pública japonesa, que é parceira do Grupo Bandeirantes de Comunicação e que, desde a madrugada de hoje no Brasil, fim da tarde de hoje no Japão, está com esta mensagem sendo transmitida em inglês e também em japonês para avisar as pessoas que elas precisam deixar as suas casas por conta desse alerta de tsunami. No epicentro do tremor, ondas de até 5 metros de altura foram registradas no mar. Moradores de áreas de risco receberam a ordem de remoção imediata e foram orientados a buscar abrigo. O Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou uma magnitude de 7,5 do terremoto com profundidade de 10 quilômetros. Mais de 10 tremores secundários também foram detectados depois em menor escala. Até o momento não houve registro de danos graves ou mortes. Pessoas feridas estão recebendo atendimento em hospitais, segundo também a TV NHK. Serviços de trem foram temporariamente suspensos. É um clima de alerta pelo que pode acontecer na sequência desse terremoto. E aqui, o que nós destacamos? Um país preparado para lidar com uma situação como essa. Vocês viram algumas imagens que foram divulgadas dos locais onde a terra tremeu bastante. E hoje mais cedo, no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, eu conversei com um ouvinte que estava próximo na região de Suzuki, que também foi atingida pelo terremoto. Ele disse que foi um minuto do chão da casa tremendo. Um minuto em que eles só imaginavam e torciam para o fim daquele terremoto. E não houve abalo na casa dele, nas casas próximas, porque são construções preparadas para esse tipo de situação, preparada para terremotos. Vejam só como as autoridades com a tecnologia conseguem prever e avisar rapidamente, usando os veículos de comunicação, para alertar as pessoas, muito mais importante do que sinal de celular. Todos, hoje, os sistemas tecnológicos, eles se complementam. Mas veja a força da televisão ao avisar as pessoas para saírem de casa nesse momento, porque pode vir um tsunami em parte da costa japonesa. Ou seja, é um alerta no país para que a população possa estar preparada para aquilo que ainda pode acontecer como reflexo desse terremoto. E também as estruturas que são resistentes a isso precisam ser destacadas. Nós vimos algumas imagens de cidades aí, em fotos que foram divulgadas pela internet, por pessoas que foram às ruas depois do tremor da terra, que mostram apenas rachaduras. Imagina um terremoto dessa magnitude, rachaduras no chão das ruas. Mas não há registros até agora de grandes catástrofes provocadas por esse terremoto. Ao longo do Jornal Gente, nós vamos ter mais informações para atualizar a situação no Japão sobre esse terremoto. O país começa 2024 já enfrentando um grande problema.